Para quem ainda tinha dúvidas, a passagem pelo BBB realmente não deixou boas lembranças para a Vanessa Camargo. Ela esteve no programa da Virgínia neste sábado, dia 10, e durante a sua participação ali do programa, a Virgínia chegou a comentar, falou sobre o BBB e tal, e a Vanessa também comentou, né? Falou, olha, lá tudo é muito intenso, tudo é muito forte, tudo é muito pesado, e quatro dias que eu estava na casa, parecia que já era um mês, porque tudo é muito vivido, tudo acontece muito rápido, e a Virgínia falou, olha, eu tinha vontade de participar do programa, a Vanessa disse, olha, eu não te aconselho, não, viu? Não acho que seja uma boa ideia, não. E realmente, né, a Vanessa passou ali por uma situação, por várias situações bastante complicadas, por culpa dela, em muita parte, por culpa de um certo participante aí por outra parte, mas, enfim, ela realmente não teve ali uma vida muito fácil dentro do BBB, para querer que outras pessoas, de repente, participem desse tipo de reality de confinamento. Mas e você, o que você acha dessa conversa entre Vanessa e Virgínia? Será que a Virgínia daria conta de um BBB, uma fazenda assim? Comenta aí!